Fala galera beleza? Tô aqui para apresentar para vocês hoje a bicicleta Absolute modelo All Road. A marca Absolute pertence ao grupo Zappa, uma importadora grande de peças de motos e bicicleta com muitos anos aqui no Brasil. É um quadro, acredito, importado da China pelo que li na caixa. Contei junto a uma bicicletaria. Essa bicicleta aqui é um quadro com 58 cm de altura, então a tamanho 58 cm, ela tem um comprimento de 54 cm no top tube, o que faz dela uma bicicleta um pouco mais curta do que a road bike que eu tenho, e isso traz um pouquinho mais de conforto, eu montei ela com alguma altura aqui no frigidão, ela tá equipada com pneus 700 por 40 cm, então um pneu bastante larguinho, é um pneu sem cravos, um pneu de cidade da marca CTS, com rodas também da Absolute, modelo Slide 29, na frente e atrás, até equipado com grupo Claris, tá? Então passador dianteiro, passador traseiro Claris, oito velocidades atrás, duas na frente, pé de vela é turnei, assim como os três, três discos mecânicos turnei, é... o tamanho desse... das coroas na frente é 50 cm na maior e 34 cm na menor, e atrás é 11 cm na menor e 34 cm na maior. essa maior e 34 cm tá com mega range, né? Então na verdade ela pula do 28 cm pro 34 cm, tem um gap grande aí, então essa marcha 34 cm não tem pra usar mais na terra, e tá com um selinho da V-Twin, né? da Decathlon, selinho que eu ganhei, é... o guidão androff bar largo, clássico, com reach grande aqui, tamanho 46 cm de largura, os passadores são Shimano Flytec, e aqui ainda tem um espaço grande, depois eu vou ver certinho o número, porque as pessoas perguntam se cabe pneu maior que isso, cabe sim, tem um espaço bacana aqui, e... é isso, essa é a bicicleta, tá? Então, é um pedal, plataforma de um lado, clica do outro, e é isso aqui ó, o conjunto que eu tenho, certo galera? Valeu!